Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo E hoje estou aqui com o Live 4 Speed para vocês trazendo essa BMW aqui ó 135i galera, isso mesmo, uma BMW 135i como vocês já podem ver ela é totalmente diferente Carro esportivaço demais, com ronco bem top Já aqui por trás vocês já conseguem ver esses escapamentos aqui duplo em cada lado Tem a saída ali ó, dos dois lados aqui A gente vai estar dando uma viradinha aqui e vou ir mostrando para vocês A lateralzinha dela aqui ó, duas portas, pneuzinho originalzinho aqui que eu gostei dessa roda aqui com ela Combinou bem, ficou bem esportivo A frente dela aqui, bem agressiva mesmo, bem top Um diferencial dela que tem bastante é o emblema dela que é preto e branco Não é aquele azul e branco né, é preto e branco aqui para combinar mais, ficar mais esportivo Até porque as rodas delas também são pretas né, para ficar com aspecto mais esportividade E a gente vai estar dando uma voltinha aí com ela para vocês verem também certinho como que é Vamos aqui para dentro do carro já Aqui dentro do carro galera, como vocês podem ver, interninha da BMW Aí no meio do volante ali o emblema é azul e branco, não é preto e branco, poderia ser preto e branco, mas não é Lado esquerdo aqui, lado direito, painelhãozinho bem top, idêntico ao BMW real ali E a parte de trás dos bancos aqui né, são duas portas, só as duas portas aqui na frente E a gente vai estar dando uma volta aí para vocês darem uma olhadinha Olha o ronco Olha a turbina enchendo Já vamos sair aqui ó, hoje a gente vai fazer um trajeto um pouco diferente né, para sair daquela rotina A gente não vai ir naquele, nos lugares lá, a gente vai em outros lugares, para não ficar muito igual a todos os vídeos também né Porra, sempre estou batendo nessa curvinha Olha o túnel que a gente vai estar entrando aqui galera, que top ó Hoje a gente vai pegar para que lado aqui, vamos Vamos para esse lado aqui Reto O que que tem para cá? Ixi, para cá não tem nada, vamos virar o carro aqui já Bem bonita de longe ó Sai de lado esse bobe ó Vou com a câmera aqui por dentro, vai ficar mais real Opa Lembrando galera, que estou jogando no mouse, então acaba sendo um pouco ruim né Ah, aqui deu no mesmo lugar, vamos ali para cima, vamos ver se tem acesso ali Ali é fechado, vamos para lá mesmo então O que que é para cá? Ah, mas para cá é aberto ó, não é? Ah, aqui a gente saiu naquele lugar onde a gente sempre vem, vamos ter que ir para lá mesmo Vamos para cá Vamos para cá Eu não estou conseguindo jogar mais com a câmera do lado e fora Não estou conseguindo jogar mais com a câmera do lado e fora Olha essa reta que eu achei galera, uma reta bem comprida que a gente vai dando uma acelerada agora para vocês verem também Olha como a braba anda bem Já vou tirar o pé aqui e já vamos segurar Opa Aqui a gente deu na rotatória Vamos fazer agora o trajeto, já que a gente deu uma volta e vamos fazer o trajeto que a gente sempre faz aí Que vocês estão até acostumados a ver Vamos ver se ela vai se comportar bem aqui Opa Deu uma encostada Deu uma encostada Opa Ah, encostou ali já Na verdade, destruiu agora, né? Ah, terminar esse vídeo por aqui, né? Já tá com a BMW agora destruída Olha o tanto que destruiu Acabou com a BMW Mas então é isso, né, galera? Deixar esse vídeo por aqui antes que eu destrua mais Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já deixa seu dedo no like Já se inscreve aí no canal, que é muito importante Já ativa o sininho de notificação Pra você receber a notificação dos próximos vídeos E também me segue no Instagram Vou deixar aparecendo meu Instagram aqui em cima Segue lá, que é muito importante Pra você ficar sabendo de tudo, beleza? Então é isso, falou, até a próxima E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí